Me dá Camila Rodrigues aqui, vamos voltar a falar da queda do avião, né, em que 14 pessoas morreram, né, 14 pessoas morreram, sendo 5 aqui no estado de Goiás. Esse avião caiu no Amazonas, a 400 quilômetros ali de Manaus, né, 14 pessoas morreram, eram 12 passageiros e 2 tripulantes, né, e 5 deles são de Goiás. Eles estavam indo, né, participar de pesca esportiva e a previsão, e a Camila vai trazer informação, já tem previsão de chegada dos corpos, como é que está sendo a questão da liberação. Camila Rodrigues, conta pra gente. Pois é, Aloares, há ainda alguns trâmites burocráticos em andamento. Esses corpos, eles continuam, né, em Manaus, eles passaram aí pelo exame, alguns exames cadavéricos, inclusive, lá no IML de Manaus, e já estão disponíveis, né, ali todos os familiares dessas sim, todas as vítimas, né, na verdade, tiveram que se deslocar pra lá, os familiares dessas vítimas foram até lá pra fazer reconhecimento e cumprir esses trâmites burocráticos. A gente tem de informação é de que alguns dessas pessoas já estão com a liberação. O fato é que o governo de Goiás, diante dessa situação, determinou ontem mesmo que fosse enviado um avião aqui do serviço aéreo do governo de Goiás pra fazer o traslado desses corpos. Eu vou conversar agora com o gerente do serviço aéreo, o major Rafael Cunha, pra explicar pra gente como é que é o procedimento. Ele tava me explicando mais cedo, Oluares, que a partir da 1 hora da tarde, ou seja, 13 horas de hoje, né, no nosso horário, o aeroporto lá de Manaus já vai ser liberado pra fazer esse traslado, né, major? Mas isso também vai depender dessa questão de liberação por parte do IML, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. É, nós estamos aguardando a liberação de todos os corpos, o governador está em conversa com o governador de Amazonas, né, pra antecipar essa situação de liberação do aeroporto. Lá o horário local às 12, aqui às 13, pra que assim que todos os corpos estiverem disponíveis para o transporte, já seja de imediato transportado para o Goiânia. Essa aeronave saiu daqui de Goiânia ontem, inclusive, né? Isso, saiu daqui às 13 horas de ontem e já está disponível lá, chegou às 18 horas local. Agora a gente só vai conseguir ter a confirmação do horário de partida quando de fato todos os corpos estiverem disponíveis. E isso depende de trâmites burocráticos até por parte da família, né, major? Isso, com certeza. Assim que o avião decolar de Manaus, nós saberemos o horário exato da chegada dos corpos aqui em Goiânia. E qual é o tempo de deslocamento? Inclusive, tem algumas paradas para abastecimento? Isso, vamos parar uma vez só para abastecer. Depois que decolar às 5 horas e 30 de diferença, os corpos já estão aqui. Desculpa, agora é uma aeronave que foi toda adaptada para fazer esse transporte, né, major? Isso, é um King 90, ele foi retirado dos bancos, né, para ser colocado dos caixões, que senão não caberia. Mas agora está todo adaptado para trazer para as famílias. Agora, inclusive, foi com dois militares. Dois militares, pilotos, que foram para trazer esses corpos. E aí, depois desse traslado, aí fica a responsabilidade de cada familiar pegar esses corpos. Como é que é feito, assim, o procedimento depois, uma vez que desce aqui no hangar? Isso. Normalmente, a funerária já chega aqui, né, e assim que descerem os corpos do avião, já colocam na funerária e fica a cargo dos familiares. Agora, major, explica para a gente, esse avião é um avião utilizado para quê? Além do transporte de autoridades, transporte do governador, ele também é utilizado para quê? Isso. O doutor Ronaldo determinou que as aeronaves do Estado não só transportassem autoridades, mas fizessem outras funções, né, como transporte de órgãos, nós fazemos, transporte enfermo, transporte de tropa. Então, todas essas missões, o doutor Ronaldo determinou que nós fizéssemos. E aí, além disso, também nessas missões, né, para ajudar. Inclusive, o governador tem mantido muito contato com o governador também do Amazonas para oferecer ali todo tipo de ajuda. Sim, doutor Ronaldo, bem sensível a essas situações e a todo tempo preocupado, né, com os familiares também. Está bem empenhado em resolver isso o mais rápido possível. Existe algum protocolo também para a preparação da pista, alguma coisa nesse sentido para receber essa aeronave? Não, não, não. A princípio, normalmente, né, sem nenhum preparo especial, tudo ocorre nas normalidades. E assim que ele decolar, vocês são avisados também para estarem a postos aqui? Sim, com certeza. Assim que decolar, a gente já vai estar sabendo e já vamos estar aguardando eles aqui. Mara-major, é legal também a gente explicar que esse horário é por conta que o aeroporto de lá está passando por uma reformulação, uma reforma, né, uma reforma e que só é liberado, então, a partir das 13h, né? Isso, tem o NOTAM, que é a forma correta de falar, com a notificação, que lá está tendo uma reforma, então, das 4h da manhã até as 13h local, não pode decolar. Vocês ainda não têm informação sobre o andamento da liberação do IML, né? Não, e ainda não tem essa informação. Mas o avião está lá a postos para eles? Está lá desde ontem, a postos, e a qualquer momento ele já está em condições para trazer os corpos. Mara-major, muito obrigada pela sua participação. Oloares? Olha, e só lembrando, né, os familiares vão receber esses corpos aí mesmo no aeroporto de Goiânia. Como é que vai ser o protocolo? Como já passou pelo IML de Manaus, certamente não vai ter mais que passar por nenhum instituto, nenhum outro tipo de trabalho de investigação por aqui, né, Camila? Sim, Oloares, o acidente aéreo está sendo investigado pela Força Aérea Brasileira e também pela Polícia Civil. Então, uma vez que eles já passaram pelo IML de lá, agora eles vêm diretamente para cá, né, por esse traslado dessa aeronave. E assim que chegam aqui, aí fica a cargo de cada família, cada funerária, né, levar esses corpos para suas cidades, né? Tem vítima de Anápolis, já está aí também, Uruaçu. Então, aí fica a responsável, a cargo de cada família, trazer o carro funerário até aqui, o hangar, para levar diretamente para o local de sepultamento, né, o local de velório e sepultamento. É basicamente isso, né, passou uma vez pelo IML de lá, né, Major, já não precisa mais fazer esse procedimento aqui. Aí aqui é realmente a cargo da família levar para o local desejar. Isso, afirmativo. Conforme você falou, já passou pelo IML de lá, então, aqui só vai ser colocado na funerária e ser transportado para o local devido. Obrigada novamente pela sua participação aqui, Uruaçu. A gente lamenta muito, né, a morte desses cinco goianos, não só a morte dos cinco goianos, mas dessas 14 pessoas, né, piloto, copiloto e outros 12 turistas que praticavam aí a pesca esportiva. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre quem eram esses cinco empresários aqui de Goiás que gostavam muito da prática da pesca esportiva e que deixaram saudades agora, né, para esses familiares. Daqui a pouco, então, a Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes sobre essa tragédia. Então, 14 pessoas morreram, 12 passageiros e 2 tripulantes. Essas cinco pessoas, a maioria aí da região norte do estado, Niquelândia, Uruaçu, né, também tinha um deles que morava em Goiânia, mas tinha negócios na região norte do estado. Eles foram para Manaus, porque lá acontece, né, uma tradicional pesca esportiva nesse período, né, várias espécies aí gigantes que são encontradas naquela região. A informação é de que o avião estava autorizado a trabalhar, a atuar como táxi aéreo. A suspeita é de que, segundo a Defesa Civil, chovia muito na hora em que esse avião caiu. E há também o seguinte, há uma informação de que o avião teria pousado da metade da pista para frente. Aí não conseguiu, né, diante da situação, não teve pista suficiente para frear. Porque, normalmente, os aviões descem na cabeceira da pista e freiam até chegar ao final da pista. Nesse caso, o piloto teria pousado mais ou menos ali no meio da pista e aí não conseguiu frear para impedir que acontecesse isso aí.